Bom dia, bom dia galera de Itapoca, nesse momento é o maior prazer que eu falo com o doutor dos pobres Este é o doutor dos pobres, doutor Valmir das Garrafada de Itapoca, Ceará Pronto Diga doutor, como é que é o nome que tem aí? Aqui tem, aqui tem Argueira, tem Quebapedra, Azeitona, Geramataya, Gonçalá, Almexa, Mororó, Jucá, Jão Molho, Mutabeira, Guixabeira e Emburano Ainda vou aumentar mais duas agora, a torcida próxima semana, aí tem a Espieira, Santa e o Jatobá E 15 dias debaixo da terra? 15 dias debaixo do chão, com 15 dias o cabacoa, outra garrafa limpa, água mineral, pode estar agorrendo de torneira não, o rio não parece não, o rio é agorrendo de canada é cheio de colo Doutor Valmir, tu é o cara, é o homem da Itapoca no momento, o rei das garrafadas, se chama doutor Valmir Trabalhando tá aqui ó, em frente ao hospital São Camilo e a clínica do doutor João Alves Não tem erro, Itapoca no Ceará, doutor Valmir, esse é o cara, bom dia a todos